Música Vai subir, vai subir, abre as portas dos céus, vai subir, vai subir, abre as portas dos céus. Se perdimos, Jesus virá, como chuva descerá, se perdimos, Jesus virá, é tão grande, é tão triste, é tão chame por ele, vai subir, vai subir, abre as portas dos céus. Vai subir, vai subir, abre as portas dos céus, vai subir, vai subir, abre as portas dos céus. Vai subir, vai subir, vai subir, abre as portas dos céus.